Música Beleza meus guerreiros, o Sensei DC hoje trazendo pra vocês aqui Vídeozinho do primeiro Droner do Sensei, é isso aí produção E provavelmente eu devo colocar qual é o drone aí no título E esse drone, pra quem conhece né, pra quem leu o título aí, já conheceu esse drone Ele é um divisores de água Vamos fazer um unboxing, vamos abrir rapidinho Que aí eu falo pra vocês a questão Mas eu peço que você já se inscreva no canal Deixe like, vem com o Sensei E turma, aqui, aqui foi em contagem 10 anos O negócio é em Ipanema, 400km Mandaram pra BH, BH foi no mesmo dia Aí ficou 10 anos lá, né, e a peça que o pessoal enrola aqui também pra entregar, viu É um drone que na época que já lançou já era um drone mais de entrada E que, por ele ter um estabilizador de câmera, né, e ter uma câmera 1080p Eles deixaram... Ele tem alguns problemas, né, alguns problemas que se bem manuseado, né, acaba não sendo problemas Eu juro que achei que fosse mais pesado, viu Isso aqui é a bolsinha, né, e não vem na caixa Porque isso aqui é a China, a X4 Ele vem com a bolsinha E a caixa externa, né, a caixa cobrindo Aqui, ó, bolsinha E é o que importa, né, pra gente transportar É sempre legal a gente ter uma casezinha O único problema desses drones mais baratos, né, no caso aqui, igual esse aqui É que a bateria dele, tanto é que ele vem só com uma mesmo É uma bateria que dura aí cerca de 20 minutos Então, ó, eu achei que ele fosse maior, já dá pra ver que não é Aqui tem a travinha Aqui temos o controle Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a câmera e vou filmar aqui pra vocês de frente Que eu acho melhor Então vocês já viram a bolsa aí de longe A gente pode mostrar tudo de perto aqui, né Aqui tá o calcanhar daqueles desse drone, galera E não é só por causa da questão da duração Essa bateria, ela já até foi recondicionada Já tiraram aqui, colocaram uma Lipo 2200 O próprio ex-dono desse drone, ele me falou isso, né É porque essa bateria Até porque esse drone, eu acho que tem uns 3, 4 anos De lançamento E ele não é mais vendido novo Você vai achar só usado aí na faixa de 1000 Eu paguei 600 por causa dele não tá totalmente completo, né Não vem com duas baterias Mas isso é interessante, por quê? Porque a bateria que vem nele também não é Se você comprar na AliExpress, até tem Mas hoje em dia, comprar a bateria na AliExpress é complicado Mas lá você... Geralmente as pessoas recebem a bateria já estufada Então a melhor coisa que tem a fazer É fazer um mod e trocar internamente aqui A bateria colocando uma de Lipo E o maior problema é que ele tem esse circuito aqui Que vai ali no drone Mas esse... Eu não sei se é BMC ou BC Eu acho que é BMC que chama Que é um circuito controlador E esse drone, ele não tem um controle Esse circuito, ele apenas são conectados aqui Nas voltagens correspondentes Mas eu não vi nenhum componente nele Então o controle pra você Tanto carregar e descarregar É manualmente Como assim manualmente? A pessoa que tem que ter a noção De que vai deixar a bateria ali no máximo Seis horas no carregador E tem que ter a noção de tirar Do drone com 20% Porque aqui é como se fosse Igual uma bateria de lítio De notebook sem o circuito Se você não tiver o controle Você estraga a bateria Esse é um problema com relação Então se você ter o cuidado com a bateria Você não vai ter esse problema Mas infelizmente Descuidos acontecem E no meu caso veio só uma Se alguém aí Tiver a bateria desse drone Pra vender De preferência eu quero a carcaça Beleza? Pode estar estufada Porque tem gente que joga até fora, né? Estufa e joga fora Dá pra reaproveitar Caso você saiba o que tá fazendo Então eu tô precisando Da carcaça Dessa bateria com o circuito Pra eu poder fazer uma modificação aí E ter uma bateria extra Porque uma bateria só pra um drone É um pouco triste Principalmente pra quem tá iniciando E aprendendo Eu vou aprender Aqui ó Vem a alça, né? Quase ninguém tira Que essa alça O que a gente faz? A gente coloca ela Pra carregar a mala Mas dá também pra gente fazer um mod Com a impressora 3D que eu vi Que a gente pode colocar No controle Aqui o cabo USB Pra gente tá carregando a bateria Isso que eu queria ver, turma Olha, veio uns Vamos ver como é que tá Essas hélices extras aqui Acho que a imagem Tava meio ruim aí, né? Turma Deu uma limpada aqui Melhorou É As hélices extras Já estão bem Olha lá Não tá legal Vamos ver aqui Mesma coisa Olha lá O interessante é comprar Pra deixar guardado Porque o par aqui não tá bom Mas pelo menos Veio aqui a chavinha Veio as extras Mas eu acho que colocou as boas Deixou as boas no drone Aqui está O rádio controle Aqui tem realmente As antenas que funcionam Esse drone Pra quem não conhece Ele vai até Promete até 3km Mas A realidade dele É que pelos testes As pessoas conseguem Chegar até 2,5 2, 2,5 Tem uns que colocam Refletores Pra que consigam Alcançar mais Só que eu peguei ele Turma Não é por causa da distância Eu peguei mais por causa da câmera Apesar de não ser uma das melhores Dá pra gente utilizar Aí pro hobby E colocar algumas imagens Aí no canal E pra gente aprender também Porque pagar 3 conto 5 mil Num drone Pra depois perder É melhor a gente comprar Um mais barato E aprender aí Do que gastar um dinheiro E depois perder Eu já vi casos De pessoas Que compram o DJ Mini 2 Que não é barato Acho que é uns 2, 2, 500 Perder o drone E tá pagando a prestação Então não é uma coisa legal De se fazer Os joysticks aqui Estão legais Então eu achei bem legal Que essa parte da antena Que você fecha Uma em cima da outra Vou colocar aqui de lado Aqui tá o drone Mas daqui a pouco A gente vai mexer nele Pra gente ver como que é Porque aqui dentro Aqui dentro A gente tem mais coisa A gente tem aqui O carregador Esse é o carregador Bem leve Mas acho tudo bem leve Eu achei que fosse mais Que seria pesado E aqui a gente coloca Bateria A gente pode ver Como que tá O estado da bateria Quando a gente coloca ela aqui Uma, duas Quando dá duas piscadas Quer dizer que Tá baixo Tá acima de 20 Mas entre 20 e 40% O ex-dômen Ele até falou Pra eu não Guardar com a bateria Acima de 20% Deixar sempre próximo De 20 pra guardar E quando carregar Usar Porque senão A bateria estraga Então eu vou ter que Botar pra carregar Vou até deixar aqui de lado E aqui na caixa ainda Nós temos Esse encaixe aqui É pra gente colocar O smartphone Pra gente ver A câmera Utilizar o GPS Ele vai No rádio controle Tive que dar um rolezinho Pra procurar um carregador Turma e não achei O que eu vou fazer Vou colocar no Powerbank O Powerbank Melhor coisa que tem Lógico Powerbank de qualidade Esse aqui é o da Shell Que eu comprei Justamente pra colocar No óculos de realidade virtual E ele tem um controle Olha que interessante Ele tem um controle interno Pra mandar A quantidade necessária Que ele manda Até 2.4 de amperagem E aí eu já até marquei Duas horas Porque como ele tá Piscando duas vezes Provavelmente deve carregar Em duas, três horas Uma coisa assim Então eu vou carregar O Powerbank E vou carregar aqui Porque o certo aqui Pra gente Pode ser até menos Mas o correto aqui É 2 amperes Carregador de 5 volts 2 amperes E os outros que eu tenho Eles são turbo Ou de 1 amperes De 1 amperes Vai demorar muito Então essa foi a melhor solução Que eu achei Tanto que até mesmo No Switch Esse console eu recomendo Utilizar um Powerbank De marca Beleza? Então tá aqui Tá aqui o bichinho O drone Precisando de passar Um paninho nele Os motores dele Turma São motores Brushless Não sei nem como pronuncie direito Na verdade Esses não são escovados Que é melhor Estralinho Que é a mesma coisa Aqui também É muito estranho Turma E tem que ter muito cuidado E eles Você pode ver Que foi bem usadinho As hélices Também não estão 100% Não dá pra voar Me mandou Vídeo e tal Mas o interessante É a gente depois Trocar essas hélices Aqui Mas no AliExpress Vem de baratinho Dá pra esperar chegar aí E aqui a gente vê Que ele já foi também Reformado Porque originalmente Ou é branco Todo branco Ou é preto E aqui colocaram Enveloparam Enveloparam aqui E aqui A gente tem marcas No plástico Foi um drone Que foi bem usado O bom disso tudo Porque como ele foi usado A gente sabe Que ele funciona O ruim É porque como ele está Desarranhado É porque não sabe Se sofreu acidentes Ou foi coisa do piloto As perninhas também Estão boas O que acontece É que a pessoa Que estava utilizando ele Ela não Ela parava no meio Do mato mesmo Assim Porque como tem essas perninhas Você consegue proteger mais Não tem tanto problema Você parar no mato O ruim É quando não tem as perninhas Eu esperava Eu achava que ele fosse maior Sério mesmo Agora o que mais é sujeiro Que dá uma limpada mesmo Então vamos colocar para dentro Então está aqui Esse aqui é o gimbal dela O estabilizador Como ele é magnético Ele funciona Só quando você liga Nem sei se é interessante A gente passar Dar uma limpada aqui Acho que não vou preocupar Muito com limpeza não A não ser na lente Quando eu for gravar Eu vou deixar ele sujar mesmo Que é para isso mesmo que serve Aqui embaixo galera A gente vê aqui Escrito Pro Porque tem um EX4 Normal e tem o EX4 Pro E que aparentemente Parece também que foi aberto Aqui nós temos a câmera De 720 Que ela funciona mais Como um sensor Junto com os sensores mesmo E agora turma A única coisa que a gente vai ter que fazer É esperar carregar Para a gente ligar E ver como que está o funcionamento Como que vai funcionar Bem provável Que eu vou fazer tudo No mesmo vídeo Então vocês devem ver Eu voando com ele aí Ou arrebentando ele por aí Então até logo meus guerreiros Então meus guerreiros Nesse dia aí mesmo Como é que foi terça-feira Dia 30 A esposa filmando aí E eu tentando conectar Fui quente Baixei o C-Fly no celular Cheguei lá Sem dados móveis Beleza Só que o C-Fly Do Android É o 2 E eu não Achei que funcionava também Não tem O Android Fly Não tem o C-Fly No aplicativo mais Então Eu só fui ver Depois que cheguei em casa Que eu tinha baixado errado Aí eu consegui ligar ele E tals Mas Por erro meu Mesmo depois de ver vários vídeos Eu levantei ele No modo GPS Em casa é muito pequeno Acabou que foi para a árvore Bateu ali na árvore E tals Mas não aconteceu nada O bicho é parrudo mesmo E acabei deixando para o dia seguinte Só que Dia seguinte Estava chovendo Voltamos para esse mesmo lugar Não achei um outro lugar Mais adequado O campo de futebol ali perto Estava fechado Então As vai ver as imagens de fundo Aí Tanto do drone também Esse de eu conseguir voar E tals Eu vou passar uns relatos Para vocês aqui O drone Mais para o fim também Novamente eu consegui Bater o bichinho Mas Pelo menos me deu uma alegria antes Vamos para esse relato O carregador ali Que era para carregar rápido Não carregou nada Aquele cabo que vem É uma porcaria Eu perguntei o dono Ele falou que nunca usou Deixou ali E realmente Muito fino Aquele cabo USB Aí taquei no carregador Que eu tenho Da Baseus ali Que ele tem controle Tanto é que tem que ter O carregador Carrega até Mac Custa mais de 200 contos 200, 300 reais Aí sim Tinha ficado aqui Umas duas horas Não tinha carregar nada A meia hora que eu pus lá Puxou carga Para me ter conseguido Esse dia Um dia anterior Tentar funcionar Mas eu cheguei em casa E voltei para carregar nele Aí sim Esse drone Carrega Esse drone não A bateria dele Mesmo assim Democado De 20% Até os 100% Coisas de 3, 4 horas A carga completa Pelo que eu andei pesquisando É 5 horas No manual até ta também Mas igual eu falei Não é recomendável Você deixar chegar a 0% Essa bateria Apesar que essa foi trocada Não é mais a original Mesmo assim Bateria é igual o celular A gente tem De deixar a bateria zerar Ou carregar até 100% Mas o ideal De qualquer bateria É sempre manter No mínimo Emergência 10 a 80 No entanto O celular ainda É a bateria lítio Essa bateria para drone Ela tem até A questão de temperatura De descarga A lipo Ela já é mais sensível Com relação a isso Ainda mais esse drone Que não tem Um BMC Vocês procuram na internet Você vai ver até DJI Mini Drone caro Do capiroto Com bateria inchada Que drena muito Tanto que Você coloca ali A bateria Fica 3, 4 horas Para carregar Os DJI devem ser menos tempo A bateria dura 20 minutos Então chupa Uma outra dica Também É coisa igual hoje Cheguei Antes de vir Que editar esse vídeo Deixei a bateria Descansando Porque a bateria estava quente Esperei ela esfriar E depois botei no carregador Não pega a bateria E taca no carregador E outra coisa também Não pega do carregador Já taca direto no drone Bota ali Deixa ela esfriar Depois você guarda Vai e leva ela E pronto Aí tudo bem Tudo tranquilo Tudo bonito Chego lá O que a gente tem que fazer Galera Depois talvez eu faça um vídeo Já tem vídeo aí na internet Esse drone também não é mais vendido novo Então não tem muito a que interesse Fiz a calibração Cheguei Conectei Conectou de boa Esperei bindar Que é bindar o controle Conectar o drone E aí ele fica piscando verde Fica piscando azul Depois fica piscando verde Quando você está calibrando Nesse momento aí Nem é interessante você calibrar Com o controle ainda bindando Espera ali ficar verde e verde mesmo Se não conectar Uma coisa que você tem Desliga Liga de novo Tem que ficar verde ali Esse fixo Ficou verde fixo A gente vai ali No aplicativo C-Fly Vai e coloca para calibrar A gente calibra ali O sensor magnético De compasso magnético Calibra o GPS Esse drone é diferente Dos outros Ele é sentido anti-horário Mesmo ali No aplicativo Não precisa dar uma volta Você tem que virar Da três rodada ali Na horizontal Depois na vertical E aí pronto Depois você aperta lá O compasso lá O giroscópio Ele parado ali mesmo E ele vai e calibra Tranquilo Nesse momento Ele pisca em azul Ele fica piscando azul e vermelho Uma coisa Ele está mostrando Que está fazendo ali A calibração Cara Eu cansar de ver vídeo Tem vídeo que eu vi Até três vezes seguida Com dica E mesmo assim Eu fiz merda De novo De momento ali Eu fiz tudo bonito Na hora que ele ficou Conectadinho verdinho GPS estava set No controle E esse drone O GPS dele Não é muito legal Ele pega o GPS Mais em cima O que eu fiz O interessante Você não deixar Acima de três metros Segura ali o mod O mod vai mudar Para o rádio controle Não tenta subir o drone Com o GPS Com sete GPS ali Ele vai ficar doidão Taca ali no manual Sobe ali uns dois metros Mais ou menos Um pouco acima da sua cabeça Para vocês também Não levar na orelha E aí espera Deve dar uns dez Foi rápido até Coisa de trinta segundos Ele já pegou dez ali Na hora que eu vi Que foi para onze Já taquei lá em cima Ele lá em cima Meu filho É o céu limite Vai para dezessete Dezenove Dezenove Né Esse drone Em cima O bicho é bonito Ele voa bem Né Ele foi feito Para voar Nas alturas É A dica que eu aprendi Com o erro Depois Fica aí Que eu vou explicar A vocês Né Para vocês Galera O que eu aprendi Que esse drone É que você vai ter Que fazer merda Com ele Para você aprender Parece que todo mundo Que já utilizou Esse drone Tomou no Tobirama No início Tem como Você É uma emoção Cara Eu fiquei com medo Eu comecei Uma tremedeira Eu acho Que bem parecido Quando eu Comecei Primeiro vez Quando eu andei De moto De cinquentinha Né No caso Aqui Eu não sei Se na época Também foi A mesma Intensidade Né Mas para mim Foi intenso Ou mais Sempre parece mais Né Talvez É a mesma coisa Ou mais Porque eu fiquei Cara Você vê o trem Lá em cima Longe Pra cacete Taquei para 60 metros Lá em cima Mais de 100 metros Na frente E tipo Você não sabe Controlar direito Né Eu não sei Controlar ele direito Porque O controle Do drone Ele é muito estranho Né O que você usa Para rotacionar o drone É o mesmo que você usa Para subir e descer E isso é muito ruim Porque se Se você descer um bocadinho O drone desce Subir e sobe Né Eu estou acostumado Para quem está acostumado Para quem está acostumado A jogar O dronezinho Lá do GTA Né Ou você vai jogar Qualquer jogo Aí Você vai controlar O helicóptero Normalmente Né O que vira de lado Para a esquerda E direita Né O que rotaciona É o mesmo Que vai para frente Para trás Né Essa jossa Não Essa jossa O que vai para frente Para trás Ele só vira de lado Para um lado E para o outro Ele vai de ladinho Né Totalmente É invertido Que quando a gente Está acostumado a jogar Né Quando a gente pega um jogo Para controlar ali Tipo o GTA Controla um helicóptero Então É muito difícil É muito confuso É A gente olhando Parece fácil Mas o negócio É difícil Né Porque a gente Não tem a mesma agilidade Que lógico Uma pessoa Que mais experiente Tem Né E aí eu vi Deu um negócio De magnético E tudo Né O dono falou Que se ficar aparecendo Muito Aí volta Eu fui lá na frente Só que o controle Começou a pitar Mano E eu não sabia O que que era E eu fiquei meio cismado E o drone Estava meio estranho Para responder Viu Eu apertei Para ele retornar O retorno Funcionou direito Né Só que ele estava Passando pouco Ali Mas geralmente É isso que acontece No retorno dele Ele fica Mais ou menos Uns 3 metros Da onde ele subiu Da onde ele pegou O sinal de GPS Por isso que você tem que esperar Pegar o sinal de GPS Né Se você pegar E sair voando Ali com 7 6 ou 8 Né O GPS Pode não ler Vai ler Quando o drone Estiver lá na frente Então você levanta Ali e espera Pegar o GPS Depois que você sai Para ele poder pegar Ali o ponto Né O home point Que eles falam O ponto de retorno Aí ele veio Tudo Quando eu vi Ele estava passando Um pouco para cima Eu fui segura E ele parou Né Que você cancela Aí eu consegui Controlar Desci Pousei ele E tal Mas eu vi Que ele estava Ele estava Meio sim Difícil na descida Né E o controle Apitando Aí que O erro O erro fatal Eu não sabia O que era esse apito O apito Do time Do home point É normal Mas só que o apito Estava seguido De uma luz vermelha E eu botei Para carregar Naquele cabo ruim E deixei muito pouco E aí eu perguntei O ex-dono Tanto é que fez Um vídeo De 20 minutos Lá E não tinha nada Ele falou Que nunca tinha Carregar descontrole Desde quando ele comprou Provavelmente A bateria está fraca Já estava fraca Foi que ele até falou Ele falou assim Ah Isso é porque O controle E tal Só que o jegue Aqui ao invés Daquela empolgação Toda a bateria Estava com 40% Ainda Indo com a 640 Fica subindo E descendo Eu quero voar Né Mano Vou voar Que isso aqui Né E aí começou A ventar Um carro O problema Não foi o vento Galera O problema É que o que acontecia O controle Eu falei Agora vou Vou voar aqui Pra que Pra me pegar O manejo Porque o Problema do drone Ali A questão Ainda mais Esse drone Ele é meio travado Ele não tem Resposta assim Muito exata Muito rápida Né Esse drone É que é o cavalo Alado Mano Tipo Eu não recomendo E não recomendaria E não recomendo Pra ninguém Pegar esse drone Pra iniciar Mano Você vai sofrer Você vai Tomar na Tarraqueta Né Primeira vez Que bateu na árvore Eu quase chorei Já arrebentei o drone Ainda bem que foi na árvore Porque tinha o muro Do outro lado E hoje Mesma coisa Foi até na escola Da minha filha Que ela estudou Ainda bem que foi pro lado Porque do outro lado Tinha um bar Imagina Aí foi Não foi Não foi Não foi No bicho Parou de responder Foi Bateu na árvore Também Graças a Deus Desceu Aí pegou Uma barraiada Da vocês A ver Depois Põe Liguei Tá de boa Liguei Só as hélice Mas qual que foi O erro Qual que é a merda Que você fez Esse drone é cheio De frescura Primeiro Tava apitando Apitando Bateria do rádio controle Ruim Qual que é o certo A se fazer Quando começar a apitar É trazer o drone Ali Pá Desliga essa jossa Eu queria acabar Com a bateria antes Aí eu falei Não Vou voar Aí voei ele ali Tirei no GPS Botei no manual Ali Deixei mais uns 3 metros Por que? Porque eu queria pegar O jeito do controle Na verdade Deixei 3 metros Deixei uns 2 metros Para falar a verdade Aí eu queria pegar O jeito do controle Do drone Para me prender A andar com ele Ali E aí foi nesse momento Que eu vi que esse drone É um drone Que é para ficar no alto É um drone para voar Para ficar no alto mesmo Mas também Para a gente ter atenção Com relações Aos avisos Como por exemplo Do controle apitando Eu não deveria ter Levantado ele Com o controle apitando E para assim Ficar mais enfática A situação E ver que Quanto eu fui burro O que acontecia O drone Ele levantava Ficava verdinho Aí eu levantava Ele Na hora que eu levantava O que acontecia A luz Ficava azul E verde Azul e verde Nesse drone A luz azul Se ela piscar azul E quando tiver verde Ficar piscando azul É para descer o drone Na hora O mais rápido possível Por que? Porque se Toda verde Piscando O controle Ainda está bindando Ele não está em modo seguro Não é preciso ficar toda verde Azul e verde Significa que ele está Perdendo o sinal Com rádio ainda Piscando azul e verde E eu vendo isso Tentando controlar O drone No altinho Querendo pousar Bonitinho no papelão E aí ele está aqui Ele respondia um pouco Não respondia Respondia um pouco Aí eu fui Taquei Consegui pousar Ele né Sofrendo ali Vendo que ele não estava Respondendo muito bem O jumento aqui Em vez de botar E sossegar o facho Não Fui lá Liguei de novo o drone Aí ficou verdinho E subi de novo Novamente Azul e verde Na hora que chegou em cima Assim né Azul e verde Azul e verde Ao invés de eu descer Eu achei que é aquilo Mais ou menos normal Que não é normal Quando tiver assim Já agora Eu fui teimoso Eu já tinha Visto vídeo sobre isso Mas eu fui teimoso Fui do modo De me lascar Porque eu tenho que me lascar Me ferrar Para aprender E eu controlando Para um lado Controlando Para ver que o drone Está doidão E ao invés de eu Tacar o controle Ali né Para descer No chão Sabe o que o jumento fez? Modo GPS Vou taquei o modo GPS Até porque Estava mostrando Tanto Estava mais de 10 satélites No controle No celular E detalhe Meu celular Com um pincinho de bateria Nesse momento Já tinha parado De gravar também No drone Já tinha perdido A conexão e tudo Por causa do controle E tal Usa bateria fraca É normal né A bateria está fraca Como é que vai pegar Sinal direito Ele precisa Do sinal E aí nesse meio tempo Eu querendo Controlar o drone Para pousar bonitinho Em vez de tacar o dedo Para baixo E deixar ele pousar Ali no meio do mato Mesmo Foi o que eu deixei Para acontecer o pior Quis fazer o negócio Mais perfeito possível Fiz cagada Nesse momento Que eu segurei Para tentar voltar Para o manual O bicho já perdeu Todo o controle Saiu voando de lado E foi parar lá na árvore Caiu dentro da escola Ainda bem que Era grade também Que é cidade pequena Também né Muito mato Então a minha filha Estava comigo Gravidou Que ela passou Debaixo ali Da gradezinha Pegou lá para mim Trouxe tudo de boa Com o drone Mas fica aí De alerta né Sobe ele Primeiro Luz toda verde Se tiver demorando A brindade Desliga de novo Luz verdinha Sobe o drone Beleza Deixa ele ali Mais ou menos Na altura da cabeça Sua um pouco mais alto E vai controlando ele Vai vendo a luz Se ela continuar verde Beleza Se ela piscar Desce Se ela piscar azul e verde Aí que você tem que descer mesmo né Você só vai manter ele ali Na hora que você ver Que ele ficou todo verde Não piscou E aí o GPS ali Já achou mais de 10 GPS Que foi o que eu fiz de início De início eu fiz tudo bonito Subi né Bindou ali Ficou verdinho Estava 7 satélites Botei no manual Deixei mais ou menos Na altura da minha cabeça Fui controlando ali né Ou acertando Na hora que eu vi Que pegou 11 GPS ali Estava tudo verdezinho Daquele lá em cima Aí ele fez lindo Mas depois né A ansiedade A vontade de querer Usar o drone E não se atentar aos alertas Deu no que deu O que eu posso dizer pra vocês Quando eu comprei Antes de eu comprar E quando eu comprei O desse drone Eu fiquei meio receado Porque eu fui vendo O vídeo Fui vendo aquilo E isso aqui Apesar de parecer Um brinquedo Turma Isso não é bem Um brinquedo Primeiro preço Preço ali Eu quis pegar Até o mais barato Não quis pegar O pior Dessa faixa de preço Acho o L900 Só que o L900 Turma Eu acho que em questão Assim de satélites Essas coisas Irresponsível Ele melhor A bateria e tudo Mas eu queria algo Com uma câmera razoável Pra me botar aí Uns take nos vídeos Já que o L900 A câmera dele É bem ruim Eu Particularmente Nesse momento Eu não sei Se eu compraria Se eu pudesse Voltar atrás Se eu deixaria De comprar Eu se juntaria Ou esperasse um L900 Pra aprender Porque esse drone Ele é cheio De manha Eu vi pessoas falando Que ele é tipo Um cavalo selvagem Mano Você tem que aprender A domar Que ele é diferenciado Ele tem Ele é cheio De coisinha Mas também Depois que você aprende Esse drone O resto O resto É tudo uma delícia Porque esse drone Ele foi feito Com as peças De baixo custo Ele não é 100% automático É muito questão De quem está Pilotando Ele é muito questão De visualizar De verificar Se está seguro Se não está Se aquele local É legal Se não é É um drone Que eu vi Que não é Pra ficar no baixo E eu Eu dei mole Nessa questão Do controle Controle Eu dei mole Bonito Eu acho Que ele não teria Acontecido Se eu tivesse Controle carregado Eu teria Do celular também E dá uma agonia Galera O meu maior medo Além de lógico Ele sair voando Por aí Perder ele Tudo E os 600 Conta embora O meu maior medo É disso É machucar alguém Ou estragar Alguma coisa De alguém Porque qualquer coisa Que acontecer Com o drone O problema é meu O problema disso É igual Tinha duas crianças Mas elas ficaram Afastadas Elas foram lá Ver o drone A criança adora ver Mas é perigoso Ele sair Por isso que Até por normativa Você pilotar isso A 30 metros De outras pessoas Mas também pode cair Bater no carro de alguém Ou ir numa rede elétrica Que eu vi já Um vídeo De ir na rede elétrica Ferrar tudo Tem N variáveis Então assim Eu tenho Um certo receio De comprar Esses drones Eu fiquei receado Fiquei receado Porque Sério Eu me senti Com mais responsabilidade Do que eu tinha Para lidar Do que quando Eu aprendi A andar de cinquentinha Porque a cinquentinha É fácil controlar Já de bicicletar Há anos Agora isso aqui É negócio É meio doidão Se começar De lado Vai embora Que foi o que aconteceu Então é isso Fica aí com O bichinho todo Sujo